Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Xiaomi Redmi 6A, então bora para o vídeo. O Redmi 6A é fabricado pela Xiaomi e roda o Android 8.1, vale lembrar que o link da pré-venda dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.45 polegadas, de resolução 1440x720, tecnologia IPS, proteção não foi mencionada a nenhum tipo de proteção para esse aparelho e o PPI é 295. Seu processador é o Helio A22, fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, 4 de 2.0 GHz. A GPU é a PowerVR GE Class. Suas câmeras não tiveram as fabricantes especificadas, mas a traseira possui 13 megapixels e a frontal possui 5. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave em 1080p a 30 fps. Ele possui 2 ou 3 GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz, memória interna de 16 ou 32 GB, expansível até 256 por meio de cartão de memória. Sua conectividade, ele possui um sistema de baia híbrida, funciona da seguinte forma, ou você coloca 2 chips de operadora, ou você coloca um chip só em um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth 4.2, Wi-Fi BGN em 2.4 e 5 GHz, GPS, a GPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil, e entrada microSD 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro e bússola. Sua bateria possui 3.000 mAh, fabricada pela Xiaomi, com uma entrada de energia de 5V 1A, não possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal, alto-falante na parte de trás, disponível nas cores ouro, rosê, azul e cinza, e um peso de 145 gramas. Chegamos então na parte do valor, prós e contras. A começar pelo valor, ele está saindo ali na sua versão de 2 GB, com 32 GB de memória interna, por R$ 470. Bem, o seu primeiro Pro, sem dúvida nenhuma, é o seu custo-benefício, R$ 470 num Xiaomi, é muito barato. Seu processador tem muita gente criticando, falando que a Xiaomi não devia usar o MediaTek, devia usar o Snapdragon, mas é uma estratégia de tentar baratear o celular de entrada para alcançar um público maior de pessoas. E esse A22, caso você não esteja reconhecendo ele, é da linha nova da MediaTek, então ele já vem com várias correções, como consumo de bateria, pera de desempenho, e essas coisas. Sua bateria possui 3.000 mAh de bateria, pode parecer pouca coisa, mas é um MediaTek, ainda mais da nova geração, e é um quad-core apenas, com uma tela Full HD, 3.000 mAh de bateria pode parecer pouco, mas é o suficiente para esse celular. E por último, ele vem com o reconhecimento facial, que é uma coisa interessante, com um celular tão barato assim, e que parece ser um recurso tão premium, né, dá um charme você desbloquear o celular com a sua face. O único conta que ficou é que ele não tem proteção na tela, não foi divulgado nenhum tipo de proteção, ou seja, os Aguera Glass ou não, não foi passado essa informação ainda. Mas enfim, no final é você que decide, você compraria o Xiaomi Redmi 6A? Responde aqui no card, ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele, tá aqui na descrição, e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Xiaomi Redmi 6A, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook, e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto, tiro dúvidas, dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição, junto com a loja do Mercado Livre, vendo capinhas, películas e acessórios para celulares chineses. Valeu, falou e até a próxima.